Sabe essa blusa que vou me perder em você que não passa de um caminho sem Tocar teu corpo violão sem dó Samplear seu gemido em meu ouvido Dedilhar suas curvas lentamente vou E aí, mano, sabe que esse cara é alcaes? Sinceramente hoje você vai perder Até porque você não rima demais Mano, sinceramente você é muito ruim Eu não escutaria nem o mathunil Esse é alcaes, tipo tais Tipo vestindo fraldinha no neaturnes Mas tá tranquilo meu mano Você sabe que agora é pra tipo assim Falei de tais, tipo tais Cê tá as manias de mandar rima ruim, não dá pra escutar Mano, cê sabe, eu tenho que te expulsar Sinceramente, meu truta, cê sabe nas ideias, cê não vai nem argumentar Porque cê é fraco, mano, sabe que agora eu vou te falar nessa disputa Entenda que cê é batalha de sangue, quando você for rimar, não quero saber da sua luta Eu sei da minha, sabe da sua, sabe que agora é só pra somar Essa porra é batalha de sangue, cê vai pro tema se quiser se informar Demorou, 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 ó Você não quer saber da minha luta, na batalha cê vira meu inimigo Cala sua boca, cê tá ligado que no cristal e aqui eu prosigo Você vai ver que te bater, eu consigo, otário, aqui na batalha Sinceramente, você é muito fraco, aqui no cristal e você só bacalha Porque na batalha você é fraco, não mostrou nenhum proceder Cê me chamou de tais, só que na batalha hoje quem roda é você Tio, cara só toca, você é muito fraco aqui Não proceder, pensou que sou tais, só que eu sou preto E tô de gorro, saci pererente Cê vai morrendo aqui na batalha, o seu papo eu consigo E se não quiser ouvir das minhas lutas, eu só falo de vivência Tão sopa no cu, tampa os ouvidos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Silêncio rapaziada, pra fazer a votação Barulho para as rimas do Salvador Caes Jurados, 3, 2, 1 Jurados, deu 1 a 0, Salvador, certo família Caes terminou, Caes começa Sortado a DJ Vamos respeitar aí rapaziada Você não quer ouvir da minha luta, na batalha que eu mostro talento Otário, então você me escuta, não quer vir da luta, só que hoje a paz tem silêncio Tio, cala sua boca, então você vai morrendo aqui na batalha Sinceramente você é muito fraco, aqui você só avacalha Porque você vai morrendo, otário, na batalha que você tá sozinho Me chamou de tais fazendo trabalho, só que Lunei Tunes você é patinho Tio, vai morrendo agora, tio, cala a boca você tá sozinho E no beco com seus amigos, você fala que achou que viu só os gatinho Tio, você vai morrendo, então na referência você não pega Você tá ligado que no freestyle aqui eu vou mostrando que eu sou a regra É que eu sou rap raiz, eu te bato apesar dos pesares Eu assisto TV Globinho, vou ser taxonado no encontro com Fátima Bernardes Mota ele, mata ele, mata ele, mata ele Você é preto de corra, é sacia, sabe camarada que a rima é louca Só que você não é MC, falando isso só provoca e tá de toca Mano, você não entende né mano, você até falou da sua luta Mas sabe né, seu Tom, que uma coisa, eu te explico aqui na disputa Eu também tenho minha luta truta, cê sabe que agora é sem hipocrisia Mas estudar que é batalha de sangue, né, consultório de psicologia Porra, você sabe dessa forma mano, sabe que agora eu tenho que te ensinar Se até falou de saci, sabe que agora eu já vou te matar Fala que é saci meu mano, você sabe que eu faço o freestyle e com certeza são eficaz Fala que eu sou saci, não é saci, é curupira, vai andando pra trás e embora E vamos para a votação Quem fez o grilinho aí velho Caralho mano, vai aí Barulho para as rimas do Cais Salvador Jurados, 3, 2, 1 Deu Salvador família Palmas para o Cais